O Relógio Marca as Horas Meu amor já tá chegando Vem comigo, vamo embora Que o som já tá rolando Quero quebrar o salto, quero cantar mais alto No balanço da balada, não quero ficar parada Quero quebrar o salto, quero cantar mais alto No balanço da balada, não quero ficar parada No tiqui-tiqui-tum, no tiqui-tiqui-tum Meu coração acelerado, bate-tum-tum-tum No tiqui-tiqui-tum, no tiqui-tiqui-tum Meu coração acelerado, bate-tum-tum-tum O Relógio Marca as Horas Meu amor já tá chegando Vem comigo, vamo embora Que o som já tá rolando Quero quebrar o salto, quero cantar mais alto No balanço da balada, não quero ficar parada Quero quebrar o salto, quero cantar mais alto No balanço da balada, não quero ficar parada No tiqui-tiqui-tum, no tiqui-tiqui-tum Meu coração acelerado, bate-tum-tum-tum Meu coração acelerado, bate-tum-tum-tum Tic-tic-tum, tic-tic-tic-tum Meu coração acelerado Bate-tum-tum-tum Tic-tic-tum, tic-tic-tum Meu coração acelerado Bate-tum-tum-tum